Vamos conhecer agora o módulo Folha de Pagamento, pronto aqui para o C-Sharp no projeto T2TI-RP. Eu tenho aqui primeiramente a parte de cadastros, onde eu tenho o cadastro dos parâmetros, esses parâmetros são utilizados mensalmente para o sistema Folha de Pagamento. Tem o cadastro das guias acumuladas, cadastro do plano de saúde e dos eventos. Aqui nós vamos cadastrar todos os eventos que podem aparecer na Folha ou na rescisão, tá? Salário base, salário família, hora extra, INSS e por aí vai. Essa parte de cadastros. Daí tem a parte de ausências, eu tenho os tipos de afastamento, todo e qualquer tipo de afastamento deve ser cadastrado aqui. Férias, doença superior a 15 dias e por aí vai. Daí eu tenho os afastamentos em si, agora sim vinculado a um colaborador. Tenho as férias coletivas, caso a organização, a empresa trabalhe com isso, ele vai utilizar essa opção. E tenho aqui os períodos aquisitivos, que é quando o colaborador passa a ter direito às férias, tá? E aí nós fazemos o controle aqui, se ele já gozou algum dia, se ainda falta algum dia e tudo mais, tá bom? Aqui na parte de movimento nós temos o fechamento, fechamento atual e o próximo fechamento. Temos a parte de lançamentos da Folha, que os lançamentos são realizados por colaborador e por período. Temos o controle das alterações salariais, tá? Temos o controle do Vale Transporte, temos aqui o PPP, e aí vem com os dados do CATE, atividade, fator de risco, exames médicos, isso por colaborador. Temos o EDI, que nós vamos gerar a remessa ou ler o retorno com base em vários colaboradores. E temos aqui, ainda no movimento, o controle da rescisão. INSS nós temos os serviços e temos as retenções do INSS, tá? É isso, né? Esse aqui é o módulo Folha de Pagamento, que está pronto aí para o segundo ciclo do T2-TI-RP. Agora é você estudar para compreender como é que esse módulo foi desenvolvido. E aí